Agosto terminou marcado pela violência no Vale do Aço, né? É, eu fiquei assustado, tá? Um idoso de 74 anos e um homem de 46, eles foram assassinados no distrito de Cachoeira do Vale, hein, Timóteo? Olha lá. A ação criminosa foi registrada na entrada de um bar. Ô, Marcos, o que se sabe sobre esse duplo homicídio, hein, amigo? Olha só, Nico, uma tremenda confusão no fim de semana que acabou, né, resultando em duas mortes nesse duplo homicídio no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. O que acontece? As duas vítimas, né, que é o Denis Martins, de 46 anos, e o Paulo Roberto, de 74 anos. O Paulo Roberto tem um comércio em Timóteo e, segundo a polícia militar, ele teria se irritado com o morador de rua que já, né, supostamente teria furtado no estabelecimento dele. Então, a população estava revoltada com a atitude de Paulo Roberto por conta desse morador de rua. Então, algumas pessoas se juntaram, né, um grupo, e nesse grupo, Nico, participava o Denis Martins, o irmão do Denis e mais uma terceira pessoa. Então, o Paulo Roberto disse que iria se vingar, né, por conta que esse grupo estava revoltado, porque ele estava com a atitude, né, dele, porque ele não estava gostando desse morador de rua que teria furtado no estabelecimento dele e que ele iria se vingar. Foi quando, né, neste sábado, agora, no último sábado, Paulo Roberto viu, né, o Denis Martins, ali por aquela região do distrito de Cachoeira do Vale e efetuou os disparos. E assim que ele efetua os disparos, o irmão do Daniel Martins, ele consegue tirar a arma, né, da vítima, do Paulo Gustavo, e também acaba efetuando os disparos contra o Paulo Roberto. Portanto, resultou aí nesse duplo homicídio. É bem confuso, né, porque tudo aconteceu ali naquele exato momento, vários tiroteios que foi nesse estabelecimento no distrito de Cachoeira do Vale. Agora, o autor, né, desse homicídio, que é o irmão do Daniel Martins, ainda encontra-se foragido, né, as diligências ainda acontecem para, né, capturá-lo, ainda ele não, ele está foragido, e a arma também do crime, que foi utilizada no fim de semana, que ainda não foi encontrada. E, claro, né, a polícia segue apurando, né, para saber o que de fato, né, motivou esse duplo homicídio, se é justamente por conta dessa confusão toda aí com o morador de rua, que estava perturbando esse comerciante ali no distrito de Cachoeira do Vale, ou se teria, né, alguma outra, se ambos, né, o Denis e também o Paulo Roberto já tinham alguma desavença no passado. Tudo isso a polícia está apurando para saber se de fato o que motivou esse duplo homicídio que aconteceu na tarde de sábado em distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo, Nioca. Eu volto com você. É um lugar pequeno aí, né, Marcos, onde as pessoas se conhecem, né, talvez aí a informação vai circular mais fácil para auxiliar na tomada de decisão aí da polícia sobre as investigações, né, é marcante, né, é impactante você ver isso, né, duplo homicídio. As pessoas estão lá no bar divertindo, aí vem aquelas dúvidas, né, tem a ver com o quê, né, essa violência é gratuita, tem alguma justificativa. Sempre a lei vai pedir lá qual que é a motivação, né, é detectar a autoria e saber a motivação disso. Misericórdia. É a violência para todo lado. No Vale do Aço. Assustadora a violência. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui no BG. No Vale do Aço.